Forcado Tens audácia és valente Pegas um toiro de frente Pondo em risco a própria vida Fito ao touro com respeito Confiante em sua fé Se apega lhe corre jeito Vibra o povo satisfeito Toda a praça fica em pé Se apega lhe corre jeito Vibra o povo satisfeito Toda a praça fica em pé Quando tu entras na praça Cheio de orgulho alto e vês Airoso cheio de graça Defendendo aquela raça Do forcado português Airoso cheio de graça Defendendo aquela raça Do forcado português Se há dias de menos sorte Tens o azar a teu lado Rezas a Deus para ser forte Olha os contos deem a morte És valente meu forcado Rezas a Deus para ser forte Olha os contos deem a morte És valente meu forcado